Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um mês de aniversário Que é um mês que eu faço vídeos de 1º de agosto até 15 de agosto Porque para quem não sabe, 15 de agosto é meu aniversário E com isso eu faço vídeos semanalmente até o dia 15 Hoje o desafio é tente não rir Eu não posso rir em hipótese alguma, senão eu perco pontos Vamos começar Essa é a mesma pateta, né? Essa é a casa do Mickey Malmo Música, Mickey Pera aí Pera aí Pega esse aperto aí, viu? Nossa, você é cheio de tatuagem Eu não acho legal essa porra não Falei, meu senhor Hoje está na moda Ou você se droga Ou faz tatuagem ou da bomba Não me droga, não faço tatuagem Entendeu? É tudo perfeito, cara É tudo perfeito, moleque É assim que se funciona Tipo, eu posso ser qualquer um dos espermatozoides Eu só não sou você Eu só não sou filho da sua mãe Porque nos espermatozoides da sua mãe Não fui eu que cheguei primeiro, entendeu? Não, você é um idiota Certamente que sim Galera, adivinha quem chegou pra mim Meu Pela Novo Não sei se vocês sabiam Mas eu gravava pelo celular do meu pai Eu comprei esse daqui pelo Mercado Livre E chegou hoje Então eu vou fazer um unboxing com vocês agora Vambora, hein, galera Bota G2 Ai, gente, tô muito ansioso Olha a capinha Bora botar nele já E você Que que é isso aqui? Uh, moleque Tá pegando, eu? Você tá filmando Você não tá filmando na minha cabeça, né Linhas milicks Da equipe do Vozão Na nosa frente, meu Deus Para esse jogo decisivo Mas quer isso, hein? Vem com a resenha Tem que ter a resenha Tem que ter a resenha Igabarremos E pessoal, vou indicar para você que está aí quebrado, sem dinheiro, para você que gosta de futebol, para estar te ajudando, ok? Ele falou assim para mim, parece o rabicó do sítio do pica-pau amarelo, sabe o que eu falei? E você, se eu pareço o rabicó, você é a cuca! É, realmente é isso que aconteceu. 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 E aí, Daniel, está colocando pimenta no empadão? Não, estou bebendo suco. É, realmente é isso que aconteceu. 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 Eu vou finalizando mais um vídeo e queria...